Música Estamos aqui na Delegacia Regional de Bacabal, noite de terça-feira, onde agora há pouco a equipe de investigadores da Polícia Civil apresentou aqui na Regional de Bacabal o José Maria Santos Filho, em decorrência de um mandado de prisão, desde o ano de 2019. A informação é que esse mandado de prisão é em desfavor de um estupro de vulnerável que ele teria cometido no ano de 2016, ali na cidade de Parauapebas, no Pará, contra uma menor de 14 anos de idade. A equipe se deslocou até a cidade de Lago Verde, onde foi cumprido o mandado de prisão contra o José Maria. E no momento que ele foi apresentado aqui na Delegacia, a nossa equipe da TV Difusora acompanhou tudo de perto. E os detalhes você acompanha a partir de agora. Música E esse é o momento que a equipe da Polícia Civil chega aqui na Delegacia Regional de Bacabal, noite dessa terça-feira. A informação que cumpriu o mandado de prisão contra o José Maria Santos Filho, ali na cidade de Lago Verde. E a nossa equipe vai tentar conversar com ele sobre esse mandado de prisão a respeito de um estupro que ele teria praticado ali naquela cidade. Vamos acompanhar agora aqui o momento que a investigadora Jeane, juntamente com o investigador Jobs, chega aqui na Delegacia, aonde o José Maria será apresentado. Música Olha só o momento que o José Maria vai chegar aqui na Delegacia Regional, você acompanha aqui, ó, mandado de prisão já em definitivo contra o mesmo. Inclusive a nossa equipe da TV Difusora teve acesso com exclusividade e agora iremos conversar aqui com o José. E José, o que é que tu tem a dizer? Por que é que tu tem a falar? Você realmente não vai ter esse crime? Eu não. Tu estuprou mesmo a pessoa? Não. Não, eu não sei nada. Você tem que falar a respeito da defesa? Nada, não. Sabia que tinha um mandado de prisão contra ti? Você? Sabia não. E já em definitivo. E aí agora, o que você espera daqui pra você? Quer falar alguma coisa? Não. Tu sabia do mandado de prisão? Não. Mas desse crime que tu teria praticado? Não, José. Mas desse crime que tu teria praticado? José, e aí essa situação agora? Quer falar alguma coisa? Você tem alguma coisa com esse estupro? Não, senhor. Eu tô diante de um homem ou de um estuprador? De um homem. Tem certeza que você não fez isso? Você não estuprou. Tem certeza. Você não vai parar na polícia chegar. Tem certeza. Por que se mandar de prisão? Não sei, senhor. Eu não sei. Já em definitivo. Já pra você descer pro presídio. Eu não sei. Hein? Qual cidade foi? Qual cidade foi? Diz que foi no estado do Pará. Você não tá lembrado de nada, não? O José falou com a nossa equipe de reportagem. Ele pode, ele pode. Em baixo cabeça, ele pode. Ele que tá dizendo. Mandado de prisão. E a situação aí? Quer falar nada não, José? Então, a defesa diz que... Tá aí. O José Maria dos Santos Filho foi preso pela equipe da Polícia Civil através de um mandado de prisão já em definitivo contra o mesmo. E a nossa equipe acompanhando toda essa situação na noite, já dessa terça-feira, onde os investigadores foram até a cidade de Lago Verde cumprir esse mandado de prisão. E nesse exato momento, o José Maria Santos Filho está sendo apresentado aqui na delegacia. E é claro, a nossa equipe da TV Difusora acompanhando tudo de perto.